A maneira como percebemos o mundo e a nós mesmos define a forma como agimos e nos relacionamos com quem está à volta. A percepção é a função cerebral que dá significado às experiências sensoriais, que são aquelas que nos chegam pelos sentidos. Essa questão chamou a atenção do Dr. Roger Berkman, PhD em Psicologia, quando ele ainda era piloto do bombardeiro B-17 da Força Aérea dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. O jovem Berkman observou que os seus colegas pilotos tinham um comportamento influenciado pela própria percepção dos fatos e, sob forte tensão, bombardeavam alvos imaginários. Na sua prática psicológica nas empresas, no pós-guerra, ele deduziu que descobrir como as pessoas se viam e como viam as outras era uma forma eficaz de entender os comportamentos. Esse foi o embrião do método Berkman, que vem sendo aprimorado ao longo de 50 anos. Já foi aplicado em cerca de 3 milhões de indivíduos em mais de 5 mil organizações ao redor do mundo. Entre os seus conceitos mais importantes está o de que as pessoas apresentam comportamentos distintos quando estão relaxadas e quando estão estressadas. E que por trás dos comportamentos negativos causados por estresse, estão necessidades não atendidas, relacionadas a motivações e expectativas muito pessoais, invisíveis para quem está por perto. Esse é um diferencial notável do Berkman. Vários instrumentos descrevem comportamentos socializados e visíveis, porém o Berkman rompe essa superfície e analisa e informa o que direciona e motiva esses comportamentos. Se as pessoas são ajudadas a identificar suas motivações e necessidades, conseguirão entender por que agem do jeito que agem. Poderão avaliar e mudar a própria percepção, deixando de perseguir alvos imaginários. Mas como funciona exatamente o método Berkman? Ele é aplicado na forma de um questionário com quase 300 itens. Esse único teste traz à tona um conjunto de dados comportamentais, motivacionais e ocupacionais, depois transformados em um relatório totalmente personalizado, que divide as informações em dados ocupacionais e dados relacionais. O perfil ocupacional apresenta um ranking com famílias de cargos e profissões apontando as carreiras em que o indivíduo tem maior potencial para ser bem-sucedido, de acordo com suas características profissionais e pessoais. As respostas são comparadas às dos perfis de uma grande amostragem de profissionais de sucesso. São identificados os pontos fortes no trabalho, aptidões, seu estilo de gerência e o método que usa para influenciar pessoas. O perfil relacional, por sua vez, mostra três categorias de informação. A primeira diz respeito a como os indivíduos se relacionam com os outros, o seu estilo usual de socialização, as necessidades que determinam o ambiente ideal de trabalho para ele e as suas possíveis reações sob tensão. Para chegar a essas informações, os dados são analisados a partir de 11 componentes de comportamento, estima, forma de comunicação, aceitação, como interagimos em grupo, estrutura, como lidamos com estrutura e processos, autoridade, como lidamos com autoridade e controle, vantagem, como lidamos com recompensas, o que nos motiva a trabalhar, atividade, como gerenciamos nossa energia física, desafio, como nos percebemos ou buscamos desafio, empatia, como utilizamos a empatia ou nos mantemos objetivos, mudança, como lidamos com mudança, liberdade, como lidamos com autonomia, pensamento, como gerenciamos nossa energia mental. Cada componente é representado em três perspectivas diferentes, comportamento usual, necessidade e comportamento sob tensão, descritas em escalas de 1 a 99. A segunda categoria de informação do perfil relacional refere-se às áreas de interesses, que descrevem as atividades de trabalho e os hobbies pelos quais a pessoa se sente atraída. Uma terceira parte do perfil relacional é o Lifestyle Grid, uma representação gráfica da análise dos componentes relacionais e das áreas de interesse da pessoa, ou seja, um resumo ou modelo de como ela geralmente se comporta. O Lifestyle Grid utiliza quatro cores, vermelho, verde, azul e amarelo, que tem papel fundamental em todos os diagnósticos do método Berkman. O vermelho é identificado com soluções de problemas reais, resultados tangíveis, objetividade e praticidade. O verde há vendas e persuasão, promoção e motivação, discussão e ensino. O azul há ideias e inovação, criatividade e intuição, subjetividade e reflexão. O amarelo há regras e procedimentos, programação e detalhes, consistência e cautela. Seus pontos fortes e estilo pessoal podem mostrar que você é executor, vermelho, comunicador, verde, planejador, azul ou administrador, amarelo. Esclarecer o seu estilo de comunicação, comunicador direto ou indireto. E ainda revelar se você é orientado para tarefas ou pessoas. Com as cores dispostas no quadrado e os seguintes símbolos, asterisco para interesses, diamante para comportamento usual, círculo para necessidade e quadrado para comportamento sob tensão, o Lifestyle Grid fica assim. Dezenas de famílias de cargos e títulos se encaixam nesses grupos de cores. Uma organização, para funcionar bem, deve ter um equilíbrio dessas cores. O relatório de foco organizacional do Bergman Preview traz ainda quatro barras coloridas correspondentes às capacidades profissionais da pessoa. A barra mais longa corresponde à aptidão profissional natural mais forte e a segunda mais longa ao estilo de apoio. A combinação dessas duas barras diz muito sobre o modo como a pessoa trabalha para atingir suas metas. Trata-se, pois, de um instrumento que permite aumentar os níveis de desempenho do indivíduo e da equipe e reduzir comportamentos de estresse. Assim, as possibilidades de aplicação vão desde escolha da profissão, seleção e contratação de profissionais, passando por treinamentos e desenvolvimento de líderes e equipes até a resolução de conflitos. Mais que tudo, porém, é uma ferramenta que permite ao indivíduo mergulhar na compreensão de si mesmo, dos outros e entender o seu lugar no mundo.